Peppa e o George. Mas que honra! Vamos começar o passeio. Senhor Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem. O meu trabalho tem a ver com números. Eu pego papéis que são muito importantes. Eu pego um carimbo. E depois eu carimbo os papéis. Uau! Que trabalho ótimo que o Senhor Coelho tem. Será que posso carimbar um pouco? É claro. Eu vou pegar um papel para você. Aqui tem papel. Talvez seja melhor usar papel em branco. Prontinho. A Peppa gosta de usar o carimbo. Gosto de fazer o trabalho do Senhor Coelho. Vamos continuar. Agora é a mesa da Senhora Gato. Miau! Olá, Peppa e George. Olá! Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador. E depois eu imprimo essas formas. Uau! Trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia inteiro Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Puxa vida, o grande trem está quebrado. O que aconteceu? Precisamos ir para o trabalho. Olá, Dona Coelha. Está tendo problemas com o seu trem? Não é engraçado, vovô Pig? Todos os meus passageiros precisam ir para o trabalho. O que você precisa é arranjar um trem que não quebre, como a Gertrude. Essa é uma boa ideia. Pra fora! O quê? Vou pegar emprestado o seu trem. Transferência! Mas o que é que eu vou fazer agora? O senhor fica aqui e conserta o grande trem. Está muito bem. Eu gosto de consertar coisas. Uh, que divertido! Andar num trem de brinquedo. Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. É claro. Todos a bordo do trem de brinquedo. Isso não pode ir mais rápido? Não. A Gertrude é um trem lento. A senhora vaca está esperando pelo trem na próxima estação. Mas o que aconteceu com o grande trem? Ele encolheu? Não. Esse é um trem de brinquedo. Gertrude não é um trem de brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Lá vamos nós! É a Polly. Ela é uma papagaio doente. Papagaio doente! Eu vou já parar aí. Olha, Polly. É a veterinária voadora. Eu quero saber onde nós vamos pousar. Esse é um hidroavião Peppa. Nós podemos pousar na água. Olá, vovô. Nós viemos fazer a Polly melhorar, tá legal? Há quanto tempo a Polly está doente? Desde que nós viemos para a nossa viagem de barco. Aham. Eu sei o que está errado com a Polly. Ela está enjoada. Leva a Polly para a terra firme. Quanto mais rápido, melhor. Ali tem uma ilha. Aqui estamos. Melhor, Polly? Aham. Melhor, Polly. Viva! A Polly não é mais uma papagaio doente. Ah, outra emergência. Alô? Alô? Aqui é o Papai Pig. O Papai Pig está em seu trabalho. Tem alguns patinhos presos em nosso telhado. Eu vou direto para ele. Que bom que você está aqui. Afastem-se. Aqui é a doutora Hamster. A senhora pata colocou os ovos no nosso telhado. E agora os patinhos estão nascendo. Quem pode fazer o som do pato? Eu? Eu sou muito boa em grasnar. Peppa, comece a grasnar e os patinhos vão seguir você. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Leve-os para o Lago dos Patos, por favor. Tudo bem. Eu sou a mamãe pata. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. O senhor pôni é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O senhor pôni vai examinar a vista da Peppa. Pode ler estas letras para mim, por favor? Tá bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Agora estes números, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente. Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor. O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais. E estes daqui? Uau! Eu gostei destes, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Então não preciso usar óculos? Não. Puxa, mas eu queria tanto usar óculos. Bom, acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso! Óculos escuros! Prontinho. Fantástico! Tomara que faça sol todo dia, para eu poder usar meus óculos escuros sempre. Bela xícara de chá, senhor touro. Sim, Peppa. É feita de delicada porcelana. Senhor touro gosta de delicada porcelana. Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O senhor touro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não! Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos! O senhor touro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos! Olá, como posso ajudá-lo? Lou! Ah! Um touro na loja de porcelana! Olá, Dona Coelha! Eu quebrei meu bule de chá de porcelana! Oh, nossa! A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom! Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Essa é a alça do bule, Dona Coelha. Oh, então é isso. Eu não sei muito sobre bules de porcelana. Está tão bom como o novo! Os coitados estão presos no engarrafamento. Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas. Ah, vovô. Nós estamos andando tão devagar. Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó. Peppa está certo. Temos que tentar outro caminho. Mas não existe outra estrada principal. Eu conheço um atalho.